E a gente já começa indo lá pra Campo Grande, fazendo a Ponte Aérea 3, Lagoas, Campo Grande, indo ao vivo conversar com o meu querido Edu Suede. Fala Edu, libera a câmera pra gente aí Edu, pra gente poder te ver também aqui no nosso telão. Abre a câmera, Edu! O Edu tá me ouvindo lá? Aê meu querido, como que você tá? Boa noite! Só na correria aqui sexta-feira, né Rudy? Estamos ao vivo. Sextou, meu querido, sextou. Bom, vamos lá, porque o Edu tá vindo aqui ao vivo, minha gente, pra trazer informações da Polícia Militar, que conseguiu prender um ladrão, o autor de um furto aí, parece que o cara é meio cowboy. Que história é essa, Edu? Só pra gente começar a entender. É uma história meio inusitada, né? Mas nessa sexta-feira, a equipe de Dois Irmãos do Buritinho prendeu o autor de furto em um comércio da cidade, mas o que chama atenção é pelo fato que o ladrão roubou algo que pode chamar aí um pouco de noção, pode-se dizer assim. Por volta das meia-noite e vinte, pra perder uma corrida de furto, o número 190 foi acionado pela Polícia Militar e uma oradora de um comércio próximo relatou que foi roubada por uma bota e um chapéu, Rudy. Olha só, um chapéu que é um boné aí que o pessoal tá usando bastante. E essa pessoa que furtou esse boné, ela estava andando pelas redondezas da cidade quando foi encontrada pela polícia também tentando roubar uma camiseta xadrez e um cinto de couro. Os policiais, ao avistarem, esse rapaz, essa pessoa que tem 32 anos, foi na hora, ele foi pego e o autor estava usando uma tornozela eletrônica e ele relatou que ele tinha acabado de sair do estabelecimento penal no dia, um dia anterior. O autor que foi detido e carregado juntamente para a delegacia, devolviu os pertences, as pessoas que foram roubadas, mas fica a dúvida aí, se ele queria ir para um boteio ou se ele queria ir para uma balada sertaneja, Rudy. Ah, Dudu, que esse crime, né, esse furto aconteceu na véspera do carnaval. Eu acho que ele se confundiu nas datas, né? Ou será que ele estava querendo, talvez, montar uma fantasia? Porque nem todas as cidades foi decretado aí, aliás, foi cancelado o carnaval, né? Pode ser que alguma cidade ainda tenha mantido o carnaval e ele está, sei lá, preparando uma fantasia. Pois é, Dudu. Aí, assim, a polícia, a PM, né, entrou em contato com a gente, a gente estava até conversando com a PM e eles disseram que foi muito engraçado, porque na hora que ele foi pego, ele falou assim, não, eu só estava pegando emprestado, isso não aconteceu não, eu estou devolvendo aqui para vocês agora. Mas fica aí a dúvida se ele realmente estava querendo comer o crime ou para o carnaval, tipo.